O VINHO! Caralho, VINHO! Filha de uma puta, mano! O VINHO! Filha da puta, mano! Minha câmera caiu! Ah não, viado! Ele deixou o carro dele aqui! Ele deixou o carro dele aqui! Ele deixou o carro dele aqui! Ele deixou o carro tudo aberto aqui, VINHO! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Vagabundo da porra, mano! Olha, esse carro nem liga, mano! Vagabundo, mano! Onde é que eu vou buscar esse carro agora? Filha da mãe, viado! Não pode ser, mano! Meu carro novo, mano! Mano, meu carro é novo, mano! Meu carro é novo! Ele saiu cantando pneu, desgraça! Nem deixou eu entrar, mano! Onde que esse vagabundo foi agora, mano? Filha da mãe, cara! Onde será que ele tá, mano? Onde será que ele foi, mano? Meu Deus do céu! Ô, irmão! Você não viu nenhum Jetta preto aqui passar aqui agora? É, um Jetta preto! Nossa Senhora, velho! Deve ter vindo pra cá, então, esse vagabundo, mano! Filha da mãe não tá ali também, naquela rua, mano! Será que ele parou aqui no Gramadinho? Não tá aqui, mano! Não tá aqui, mano! Cadê meu caça, mano? Vou matar esse cara, velho! Mano, eu vou matar esse cara, velho! Vou matar esse cara, mano! Onde que esse cara tá, velho? Não tô acreditando nisso, mano! Como que eu vou atrás dele agora, velho? Porque essa merda é esse carro que nem anda, mano! Meu carro é turbo! Ó, polícia, PRF, mano! Que grilo, mano! Meu Deus do céu, velho! Vou entrar aqui de novo ali pra dar uma volta ali! Mano! Filha da mãe, cara! Que merda, mano! Mano, a rua que ele fugiu foi essa! Ele pode ter vindo reto também! Eu não vim pra cá! E agora, mano? E agora? Nesse cruzamento aqui? Mano, eu perdi esse cara de vista, mano! Perdi ele de vista também! Perdi, perdi! Eu vou aqui no fundo ver se ele tá aqui! Eu vou muito devagarinho, porque esse carro faz barulho também pra caramba! Eu vou perguntar pra esses senhores aqui se não viram nenhum jetta aqui! Opa! Tudo bem? Não passou nenhum jetta preto aqui agora? Não! Aqui não! 10 minutos aqui já! Obrigado, viu? Cara, por aqui não passou, velho! Bosta, mano! Ninguém viu o carro também, mano? Parece que sumiu e evaporou agora, é isso? Eu vou pra cá, velho! Eu vou pra cá! Vai que ele veio pra cá! Mano, se ele vazou pra casa dele... Já era, mano! Eu nunca mais vou achar! A não ser que eu vá até a casa dele, mano! Será que eu vou a casa dele, mano? Mano, eu vou dar uma volta aqui de novo aqui no zoológico pra ver se ele tá por aqui, mano! Não tá, mano! Não tá aqui, velho! Não tá aqui, mano! Não tá aqui, mano! Pior que não tá aqui, velho! Pior que não tá aqui, velho! Pior que não tá aqui, velho! Não tá aqui essa desgrama, velho! Desgraça! Nossa! Mano, que raiva do Vini, mano! Que raiva do Vini, mano! Eu não sei pra onde que... Vou ligar pra ele, velho! Vou ligar pra ele, vou ligar pra ele! Vou ligar pra ele aqui! Me atende, desgraça! Me atende, vai! Nossa, mano! Vou arrebentar esse cara, velho! Tô acreditando nisso! Eu não tô acreditando que isso aqui é verdade, mano! Ó, cadê você, mano? Ô, mano, cadê o Vini? Mano, meu carro novo, Vinicius! Meu carro novo, Vinicius! Eu tô chegando já! Como assim você tá chegando? Por quê? Viado, mano, eu vou... Mano, nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Eu te empresto nada, velho! Mano, eu confio em você! Nunca mais eu confio em você, mano! Nunca mais! Calma, viado! Calma! Calma não, carai! Pô, velho! Te chamei aqui na humildade, mano! Pra te mostrar o carro! Te explicar como é que funciona! Pra deixar você dirigir o bagulho! Você sobe com o bagulho! Você e teu irmão, mano! Não, mano! Fica bravo, viado! Você tá ligado? Que eu faço de roubando as paradas, tá ligado? Nossa, mano! Meu Deus do céu, velho! Calma, mano! Onde é que você tá, mano? Tô aqui na BR, tá ligado? Na BR, mano! Tô aqui na BR, tá ligado? Na BR, mano! Você vai estragar meu carro, mano! Você vai estragar meu carro! Volta aqui agora, viado! Não, não, não! Volta aqui, eu tô chegando! Mano! Volta aqui agora! Na moral, viado! Puta que pariu, mano! Que choral! Que desgraça! Volta aqui, vagabundo! Você vai ver então! Volta aqui então que você vai ver então! Que merda! Tô tomando teu cu, mano! Quer saber, mano? Vou jogar esse carro aqui dentro do precipício, mano! Vou jogar do precipício, velho! Escondem lá pra trás, lá! Ali atrás ali, sei que tem uma passagem! Vou esconder o carro lá atrás, na família! Você vai ver! Vou falar que roubaram o carro dele, mano! Que a polícia me parou, que pegou... Sei lá, não sei! Vou inventar alguma coisa! Filha da mãe, cara! Isso aqui não vai ficar assim, mano! Isso aqui não vai ficar assim! Nossa, mano! Eu tinha que passar aqui, velho! Mas a entrada é proibida, velho! Vou deixar o carro dele bem aqui no cantinho aqui, família! Bem aqui no canto! Bem aqui escondido! Fechou! Agora a cabeça! Vou só fechar os vidros aqui, só pra ninguém aparecer realmente! Agora você tá ferrado, mano! Fechou! Eu vou voltar lá pro mesmo lugar lá onde a gente tava antes, e falar que a polícia meio parou! Já era! Já era! Já era! Olha lá como é que o carro dele ficou! Escondidinho, mano! Já era! Olha quem tá me ligando, família! Olha quem tá me ligando! Olha quem tá me ligando! Eu não sei! Tô aqui mesmo! Não! Você não tá na parte da frente, mano! Tô na parte da frente, mano! Ó! Chega aqui! Chega aqui! Chega aqui! Não! Tô de boa! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Lá no fundo! Lá! Lá no fundo! Você não queria? Olha lá! Olha lá! Vai, trouxa! Vai! Não queria roubar o meu carro! Não queria roubar o meu carro! Agora ela se ferrou, mano! Onde é que tá o carro dele, família? O carro dele tá lá no fundo, quase embaixo daquelas árvores lá e... Mano, nem dá pra ver direito, tá ligado? Eu vou correr ali na frente ali do zoológico ali, que é pra ele não desconfiar, tá ligado? Se não ferrou! Será que eles já tão aqui? Ué! Cadê esses caras, velho? Eles não tão aqui, mano! Ô, desgraça! Onde é que será que eles tão, velho? Eu vou correr até aqui, ó! Mano, eles têm que estar por aqui, velho! Ué, não dá pra achar, velho! Deixa eu ver... Um caminhão... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! O Jetta tá lá, o Jetta tá lá, família! O Jetta tá lá! Calma, calma, calma! Vê se eles conseguem ver também! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Eles tão pra fora, olha lá! Tão pra fora, tão pra fora! Eu vou dar uma cabassada de pau nesse Vini, vocês vão ver! A polícia pegou o carro, Feio! A polícia pegou o carro, mano! Você vai dar conta de tirar isso, velho? A polícia pegou o carro, viado! Pariu! Mas como pegou esse carro? Tá tudo indido, tá tudo certo? Mano, eles falaram que... Mano, não sei, viado! Não sei, não sei! Que não tem nada atrasado no carro, não, velho! Tem certeza? Sim, caralho! O documento em dia, a única coisa que tava fudida era a placa, tá ligado? Sim! A placa tinha certo que eu troquei ela ontem, mano! Onde ontem, velho? Será que já tinha caído no sistema? Claro, mano! Caiu no sistema quando eu transferi o carro pro meu nome! Aonde que tá o carro? Levaram no guincho? Levaram no guincho, mano! Me pararam aqui na frente, aqui, viado! Ô, mano! A culpa é sua, mano! A culpa é sua, mano! Não, você tá ligado! Você que vai pagar o bagulho! Eu como, caralho? Eu não tava lá, mano! Como? Você que tava com o carro? Ah, mano, quer saber? Eu não quero saber demais, não! Você vai ficar aqui? Não, não vou ficar aqui, não, velho! Pô, vocês pegaram o bagulho! Vocês pegaram o meu carro, mano! Vocês querem pegaram o meu carro, velho! Vocês querem pegaram o meu carro, velho! Cadê? Aonde que foi levado pra qual pátio? Pela... Pelo décimo terceiro... Pelo décimo terceiro batalhão! Falaram pra nós, compareceram no décimo terceiro batalhão! É! É! Nem sabem o que vocês estão falando! Como décimo terceiro batalhão, velho? Só tem dois batalhões banhados! Ah! Nem sabe! Tá escondido, velho! Tá escondido! Não vou devolver essa porra! Não vou devolver! Não vou devolver! É zoeira! É zoeira! É zoeira! E não vou devolver! Não vou devolver! Oh, mano! Que merda é essa, velho! Trocou de mano nada, velho! Você é louco, mano! Os guris nada, velho! Pode sair daí, velho! Oh, que ideia é essa de roubar o carro, velho! Na moral, pode parar com isso aí! Troquei de mano, então! Que trocou de mano? Que ideia é essa, mano? Eu te chamei na uma humildade, mano! Pai, é que assim, ó! Você tá tirando com a minha cara, velho! Quando? 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 Vai me ensinar a dirigir, pai! Eu nasci sabendo! Tô usando, nem patando! Mas, pai! Você dirigir faz cota, pai! Esquece! Mano! Eu queria te mostrar o bagulho na humildade, mano! O bagulho que eu comprei! Tô te gravando, tô te gravando também! Na humildade é o bagulho que eu comprei, família! Eu tô ligado, pai! Você vai lá... Mano! Você sempre faz dessa, velho! Foi mal, velho! Bati! Você sempre faz dessa, mano! Bati! Não, mano! Eu vou bater em você, mas saiba que vai ter volta, mano! Tá bom! Vai ter volta! Já teve, né, desgraçado! Quando que teve? Pôr do carro com a polícia! Caguei na calça já! Mano, isso aqui não é volta, mano! Isso aqui não é volta! Cumprimenta então aí! Cumprimenta então aí! Tamo junto! É os guris! É os guris! Fique sabendo! É os guris! É os guris! Vai ter volta esse bagulho aí! Vai ter volta! Pula do meu carro! Pau pro lado aí! Vambora! Não, não, não! Não, não! Pode parar com isso aí! Eu já sei o que você vai fazer! Ô, viado! Pode parar com isso aí! Ô, a porta tá aberta! Ô, Vini! Ô, Vini! Mano, esse cara não aprende nunca, família! Nunca, nunca, família! Nunca, nunca! Nunca! Tchau, tchau! Tchau, tchau!